Pessoal Para eleger um vereador do Pessoal em Caxias, vote 50 Educação de qualidade se faz com escolas bem equipadas, melhores salários e pagamento em dia Fábio Pereira, 5888, com Ivanete Prefeita Pessoal Esse posto de coleta está fechado há mais de 10 anos Esse é o retrato da saúde em Caxias Vote Leninha, 50, 500 Vote Vonete, 50 Pessoal Duque de Caxias arrecada 2 bilhões por ano Onde é que foi parar esse dinheiro? Vamos colocar os corruptos na cadeia Murilo Letoni, 50 mil, com Ivanete Prefeita Pessoal